E aí galera, aqui é o Ramone, estamos começando mais uma gameplay aí marota Eu tô aí onde a gente parou da última vez, eu tinha voltado pra Bonfire né Eu vou dar um teleportezinho maroto, lá pra Firelink, porque eu já tô com 10k de souls E eu não quero dar margem pro jogo me fuder, tá ligado? Então vamos lá, encher lá um, botar mais um pontinho, algum atributo lá, vou dar uma olhada direitinho Pra ficar na moral Vou voltar lá pro barulho Pra cá Um ataque de Lizard E vai ter um invasor Tem que matar esse puto também Então como já gastou as almas que eu tinha, fica de boa aqui Caralho, vai desaparecer essa porra E aí Eita bicho chato do caralho Porra É um A e um K né Não vai chegar perto não, filho da puta Ah, não acredito que você vai chamar o... Ah, não acredito que você vai chamar o... Você queria chamar o... Pra me atentar E me forçar a chegar perto da mob pra... Ah não Puxa, rap, é um caralho Esses NPC desse jogo Ah, acabou? Não, pode ir, filho da puta Sai, sai, amigo, sai, amigo que de boa vou dar uma corrida aqui maroto eu deixo a senha ativada quem de repente está se perguntando por que o boneco dele lá está com a senha ativada porque eu faço pvps toda sexta não no canal, as 10 horas da noite e o pvp já faz com a senha e como aqui eu não estou sumonando ninguém eu deixo a senha já ativada porque não fica aparecendo o sign de ninguém pega aí amigo não fica aparecendo o sign de ninguém foda deixa eu conversar com esse pvp aqui se você acha que é suficiente se você acha que é suficiente se você acha que é suficiente deixa eu dar um start kit aqui no bagulho deixa eu ver se a gente começar primeiro com o gigante para ele parar de tacar flecha em mim igual o filho da pvp deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não lembro eu estou jogando esse Dark Souls aqui também no Soul level 30 só que eu estou jogando em live o último boss que eu matei em live foi o aquele pvp eu não lembro direito o nome dele não o que está com a armadura estilo a do Ornstein no castelo de Lothric está ligado? que ele tem um machado nervoso elétrico ah não é do outro lado aqui acho que agora vai vou conversar com esse pvp amigo vai conversar ou não vai? tá beleza já vi que você está com o cu do bot cortezinho no áudio aí se eu posso matar ele de forma mais fácil é não é Pronto 20 15 13 15 16 Mais uma joia de fogo 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 Bem, eu preciso Você lá pra baixo E você lá embaixo Não corre risco De ter mais inimigo Além do boss É, não dá pra chamar Atenção dele assim não Bora amigo Mas apresenta E aí Um oooo . Tem um ataque que vai entrar na parte de baixo que ele levanta Não sei se não fizer o ataque que vai ser fácil, não vai acertar nenhum Obrigado, pessoal . 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 E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?